Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo de Countdown to Christmas Estou super contente com esta série Sério, eu adoro fazer esta série de Natal Mas pronto, no vídeo de hoje Aquilo que nós vamos, nós não O que eu vou partilhar com vocês É como é que eu faço a minha maquilhagem diariamente Agora no inverno Outro no inverno, vá, mas já está tanto frio Isto é inverno, a séria Eu vou mostrar-vos então como é que eu faço novamente A minha pele e os meus olhos E que batom é que eu costumo usar Eu espero muito que vocês gostem deste vídeo Já sabem, não se assustem com os próximos Clips em que eu estou totalmente em maquilhagem Mas pronto Apreciem a honestidade, deem like Pela honestidade, subscrevam o canal E agora sim, vamos lá começar Bem, vamos então começar, a primeira coisa Que eu vou fazer é limpar a minha pele Por isso eu vou começar por Passar uma água micelar Com um algodãozinho na minha cara Eu gosto imenso desta Aquilo que eu vou fazer agora É aplicar o meu creme hidratante Eu sinto que esta água micelar deixa a minha pele bem Não deixa oleosa, deixa bem sequinha E preparada para pôr o creme hidratante O que eu tenho usado é este da Clinique Eu gosto imenso dos cremes da Clinique Não é só este que eu uso, eu vou misturando Entre este e um também de cor de laranja Que é o anti-blemish Não, é o anti-blemish é este Bem, mas é outro que eu já mostrei também no meu Instagram Estou com a pele muito sensível Depois de limpar a pele com água micelar Aplicar o creme Eu ainda faço outra coisa que gosto imenso de fazer Que é usar água termal Ou água de beleza Que é esta Eau de Boutet de Caudalie Esta água é ótima E também vou experimentar outra espécie de água termal Que não é água termal É um facial mist Ou água de beleza Que é da Too Cool For School Eu adoro a marca Too Cool For School Tem coisas ótimas e vende-se na Sephora Esta é também da Too Cool For School E basicamente também uma água para pôr na pele Mas ainda não experimentei Estou muito curioso Se vocês já experimentaram e já conhecem este produto Deixem ficar aqui nos comentários Porque eu adoro saber o que é que vocês acham também Depois disto, aquilo que eu vou fazer É tapar todas as minhas marcas com um corretor Normalmente é isto que eu faço Para poder tapar todas as manchinhas e begulhas Depois eu corrijo e depois é que aplico a base Agora eu vou usar uma Beauty Blender Esta está bem nova Eu amo Beauty Blenders Esta é branca Digamos que a branca fica logo toda suja Não precisamos usar muitas vezes E basicamente eu vou borrifar com esta água termal E depois esbato assim o corretor Bem, como vocês sabem também Eu não sou nenhuma experta de maquilhagem Nem nada disso Eu simplesmente gosto de partilhar aquilo que resulta comigo E aquilo que eu normalmente faço Por isso, agora, vou passar à base Eu gosto imenso desta base Tenho usado já há uma semana, duas Ela é mate, resulta super bem no meu tipo de pele E vocês já vão ver Aquilo que eu sinto é que esta é uma base mais de dia a dia E agora com a Beauty Blender Aquilo que eu vou fazer é basicamente Dar assim umas batidas Na base Ela ficou com uma ponta torta Parece-me E vejam só a diferença do início do vídeo Para agora Eu sinto-me mais confiante Sem dúvida nenhuma Quando tenho a pele feita Eu posso não ter olhos pintados Posso não ter nada Mas para mim, eu sinto que a pele é super importante Aquilo que eu vou fazer agora É basicamente aplicar um pó solto Basicamente eu pego assim numa Beauty Blender E põe aqui nas olheiras Para tirar estes excessos de brilho Normalmente é isto que eu faço E como vêem Igual que cá estava super brilhante E de repente Se foi Agora eu vou passar ao bronzer Aquilo que eu mais gosto de usar E que eu mais tenho usado até agora É este da Estée Loller Que é o Bronze Goddess Eu amo a cor deste bronzer Porque basicamente ele não é Nem muito laranja Nem muito frio Por isso eu acho que ele tem Uns pigmentos até com Algum brilho Mas não é muito É bem subtil Não liguem ao meu pincel Que está todo sujo Porque Pronto É assim No queixo Põe sempre no queixo Embora não seja o contorno Eu faço sempre isto Para dar um toque mais cor de rosa À minha pele E de Pessoa saudável Isto é um blush mais iluminador Mais bronzer Deve ser por isso que eu gosto tanto dele Ele é da NYX E aquilo que eu faço É aplicar assim aqui De um lado e do outro Vamos agora passar para os olhos A paleta que eu tenho usado É esta que Esta por causa é do ano passado Que é Christmas in New York Do Chocolate Shop Cocoa Powder Infused Vou usar esta chocolate Mais aqui no canto externo Eu começo aqui no canto externo E depois vou até ao canto Eu agora com um pincel Mais assim pequenino Venho aqui E vou à Toffee Crunch Que é assim um castanho Muito parecido com o de chocolate Mas uns tons mais escuros E agora vou aplicar assim Bem aqui nesta risquinha Nesta dobra E como o meu olho é pequeno Eu nunca vou Até mais do que isto Para dentro Agora vou voltar assim Com um pincel deste género Assim um bocado para Não é de esfumar Mas é tipo mais reto na ponta E vou-os bater Estas misturadas de cores Levando mais para cima Mais para fora Para finalizar a maquilhagem Eu usei este Honey Deep Só que a máquina Para o trabalho E apliquei na pápebra móvel Só mesmo depositando assim A sombra Com leves batidas Para finalizar os olhos Eu sou muito a favor De aplicar sempre sombra Aqui em baixo Não consigo não pôr aqui nada Por isso eu vou usar Aquela que usámos há pouco Para o canto externo Que é o Toffee Crush E com um pincel assim Mais tipo lápis Vou mesmo aplicar Muito rente À linha de água inferior Agora aquilo que eu vou fazer É usar rímel Ou máscara de portanto Aquilo que eu vou fazer É usar esta verde Foi um bocado ao calhas Uma das coisas Que me ajuda bastante A aplicar máscara de portanas É ter sempre um espelho Assim aqui em baixo Bem viradinho De baixo para cima Para nós Aproximo-me um bocadinho E depois Sempre a olhar para baixo Faço estes movimentos Vou deixar que o rímel seque primeiro E vou passar à boca Para a boca Vou escolher uma marca Que quase toda a gente gosta imenso Porque é bastante acessível Que é quem disse Bernice Este é o batom Que eu também Tenho usado ultimamente E é mate Só que eu não sei muito bem Ver os nomes Nude Morena Lisse Morena Lisse É isto? Sim Bom Isto agora é suposto secar Depois do batom Já posso pôr os meus brincos Como que estava Quase me esquecia Para as sobrancelhas Eu vou usar este kit Da quem disse Bernice Eu gosto imenso deste E também um da Urban Decay Mas como sei Que vocês gostam muito De opções baratas Eu considero esta Uma ótima opção barata Aqui começo por fazer Uma risca mais em baixo Para que vocês vejam bem Vou aproximar Então Basicamente começo por aqui Eu gosto de preencher também Aqui muito bem Porque as minhas sobrancelhas aqui Ficam sempre muito fininhas Nas pontas E eu não gosto do efeito Fininho nas pontas E muito importante Uma coisa que eu adoro usar É isto O iluminador O que eu estou a usar É este da Urban Decay Na cor Aura Eu adoro 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 Este iluminador E é este o resultado final Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Deste vídeo Já sabem Não se esqueçam De fazer like Subscrever o canal Nós voltamos a encontrar-nos Aqui Amanhã Novamente Às 7h30 Por isso E é isto Espero mesmo muito Que vocês tenham gostado Deste vídeo E até amanhã Beijinhos Se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal